Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha maravilhosa usando aqui então a babosa. Muitas pessoas não sabem, mas a babosa ela tem um grande poder de rejuvenescer a pele. Isso porque a polpa extraída da babosa é extremamente poderosa e é rica em colágeno. Então a sua baba ela oferece mais firmeza à pele, livrando aí de linhas de expressões, a fracidez, as rugas. Gente, isso aqui é maravilhoso, a babosa ela é muito, muito boa. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito. Não perde tempo mulher, já se inscreve, não esquece também de estar ativando o sininho. E a babosa gente, ela é cicatrizante. E se você tiver com queimaduras ou ferimentos na pele, ela regenera os tecidos da pele. Vou batendo aí então as cicatrizes, queimaduras, inflamações e até mesmo a acne. E ela é antioxidante, limpa a pele de todas as toxinas aí que se acumula no corpo. E sem falar pessoal, que a babosa ela é um excelente hidratante natural. E ela clareia até as manchas da pele, como a melasma. E aqui eu usei um pedaço de babosa, cerca de 50 gramas. A gente vai precisar também de um sabonete que você usa aí para o corpo, para o rosto. O sabonete do ovo ele é muito bom para você estar limpando aí o rosto. Então por isso que eu optei por escolher por ele. Mas você pode escolher outro sabonete se você tiver. A gente vai ralar aqui a metade dele, certo? E vai ficar assim. Vamos precisar aqui colocar 50 ml de água. E a nossa pele ela merece um cuidado especial, né? Porque se a sua pele fica ressecada, né? Descamando. Então essa receitinha aqui ela é ótima. E eu trouxe aqui para o fogão e fiquei mexendo até diluir. E nessa parte aqui é bem rápido. Não vai nem um minuto e já dilui por completo. Já compartilha esse vídeo aí com as suas amigas porque eu tenho certeza que elas irão amar. Vai rejuvenescer a pele. Sua pele vai ficar macia igual pele de bebê. E esse é o ponto. Eu vou usar aqui gente a glicerina. Essa glicerina aqui eu comprei lá na farmácia. A glicerina ela é ótima para a pele também. Porque ela vai hidratar, vai humectar aí a pele, né? Se a sua pele está ressecada. A glicerina ela é ótima para a pele. Então aqui eu usei uma colher de sopa da glicerina. Vamos colocar aqui a nossa babosa aqui dentro. O gel da nossa babosa. E a babosa ela é gosmenta assim mesmo. A gente vai mexer aqui no nosso sabonete. Fica com esse aspecto gosmento gente por conta da babosa, certo? É assim mesmo que fica. Eu separei um recipiente aqui e vou colocar aqui dentro o meu sabonete. Mas se você tiver uma forminha, qualquer vasilha de prástico aí na sua casa serve. E eu deixei aqui o meu sabonete solidificar. Ele não ficou muito bonito, né? Na aparência. Mas o que importa é a qualidade. E é por isso que eu falei para vocês. Se tiver aí uma forminha própria para sabonete. Você coloca lá que vai ficar bem bonitinho. E esse sabonete ele é ótimo. Você faz aí a limpeza facial. E eu gosto de usar esse sabonete pela manhã e pela noite. E ele serve também pessoal para você passar e lavar as mãos, certo? Vai servir também para fazer a limpeza aí das suas mãos. E é isso pessoal. Já vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.